E o incêndio nesta tarde na caçamba social do bairro Cidade Universitária deixou moradores desesperados. Além do fogo consumir todo o material descartado na área, a preocupação era ainda maior, pois as chamas alcançaram os fios de energia. Os bombeiros foram acionados e, por sorte, a fiação elétrica não foi prejudicada. As causas do incidente ainda são desconhecidas.